Freud, naquele texto que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele pergunta como é possível que os indivíduos abdiquem da sua capacidade de pensar, abdiquem da sua liberdade e se entreguem às massas? Isso é um assunto muito interessante, é uma pergunta boa de se colocar nessa época, sobretudo quando nós percebemos que as massas estão ensandecidas, elas estão sendo manipuladas, aliás, a característica da massa é justamente ser manipulado, e a pergunta de Freud poderia ser colocada da seguinte forma, o que faz com que uma pessoa se deixe manipular, o que acontece para que uma pessoa se deixe manipular e se transforme em massa, porque é impossível a gente fazer parte da massa sem manipulação, esse é um fato. Eu acho que...